Vinha deslizando em minha prancha sozinho E falei a ver passar por mim um brutinho Que bonitinha que ela é, deslizando no jacaré Ela me sorriu e uma coisa então Eu tinha que fazer pra chamar atenção Abri os braços e gritei bem alto Deslizando no jacaré Mais uma onda mais forte chegou E fora da prancha me atirou Quase que morro, quase me afoguei E quando voltei o broto não encontrei A minha prancha o vento para longe levou Bebi água salvada porque não dava pé Peguei a prancha mas não encontrei O broto do jacaré O broto do jacaré Vinha deslizando em minha prancha sozinho E falei a ver passar por mim um brutinho Que bonitinha que ela é, deslizando no jacaré Ela me sorriu e uma... Ela me sorriu e... Ela me sorriu e uma coisa então Tinha que fazer pra chamar atenção Abri os braços e gritei bem alto Deslizando no jacaré Mais uma onda bem forte chegou E fora da plancha me atirou Quase que morro, quase me afoguei A plancha encontrei Mas o broto eu não encontrei A minha prancha o vento para longe levou Bebi água salgada porque não dava pé A mim cheiei minha plancha mas não encontrei O broto do jacaré O broto do jacaré O broto do jacaré O broto do jacaré